Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, só tô na cama Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Mas dos apaixonados pela madrugada Escutam a batida do seu coração Catinha, eu não sei aonde você mora Me conta onde é, vou te buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu vou falar Só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Alô, paixão, diz bem que vai dormir Oh, não, só tô na cama Vem aqui Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Mas dos apaixonados pela madrugada Escutam a batida do seu coração Catinha, eu não sei aonde você mora Me conta onde é, vou te buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso Foi tão maravilhoso, tão gostoso Eu não sei o que é, vou te buscar agora Eu não sei o que é, vou te buscar agora Vem se apaixonar Essa perna vai demorar Bem sempre 100% Eu não sei o que é, vou te buscar agora Alô, paixão, desligou Vamos ter uma vez Eu não sei o que é, vou te buscar agora Fala mais sucesso Eu não sei o que é o que é, mas eu及 Não sei o que é Quem é o que é o que é Abraça